Olá pessoal, tudo bem? Temos mais uma novidade aqui no canal, adivinhem? Ah, nem teve graça, né? Porque olha, eu já contei. Olha só, eu vim vestida com a novidade, olha que bacana. Aqui no canal agora nós temos o apoio das colas TechBond que eu amo e aposto que todo mundo aí só usa TechBond porque a qualidade é maravilhosa, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eles me enviaram e vou, assim, por cima, vou explicar mais ou menos a diferença entre as colas, tá? Então vamos lá. Eles me enviaram a TechBond tem a número 1, tá? A número 2, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. A número 2 e a número 3. Todas são colas instantâneas, tá? Ó, então vamos botar aqui. A 3. Opa! É que a 1 eu já usei pra caramba, entendeu? Eu tava testando ela que aqui na minha cidade não tinha pra vender. Então eu conhecia a 2 e a 3, tá? Então, assim, qual que é a diferença entre elas? A 1 é bem líquida, bem líquida. A 2 é um pouquinho mais viscosinha, tá? Eu uso mais ela. Ela até coloca, assim, ó, média viscosidade. E a 3, ela é bem mais grossinha, como se fosse um gelzinho. A diferença básica é essa. Então, por exemplo, esse aqui, se você for colar um trabalho na vertical, tá? Ela não vai escorrer. Então você tem tempo de passar cola e posicionar a sua peça, enfim. Essa aqui, a 2, é a mais básica, que a gente geralmente usa mais, né? Que ela é mais líquida, mas... E dá pra usar tanto na vertical, na horizontal toda. Mas a 1, ela, por ser bem líquida, ela cola mais instantaneamente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem uns ursinhos maravilhosos aqui, que eu tô fazendo pro chá do Ezo, claro, né? A produção da semana. Eu deixei aqui, ó, sem a cabecinha, pra mostrar pra vocês. Vou colar. Ele não tá totalmente seco, tá? Então a peça pode estar molhada, pode estar mais ou menos, ou pode estar seca, que cola. O meu aqui, eu modelei ontem à noite, então ela tá ressecadinha. Ó, vou colocar aqui, tá vendo? Opa! Não dá pra ver, né? Mas coloquei aqui no buraquinho e vou colar, ó. Eu só seguro por alguns segundos e a cola, e a peça já vai tá colada, tá? Ó. Colou! Eu indico que vocês comprem as três pra experimentar todas e aí sim eleger uma preferida. Ou no meu caso, as três é minha preferida. Uma pra cada coisa, lógico, né? Porque aí eu fico me achando a rica. Eles também me enviaram a cola branca da Tecbond. Aqui na minha cidade também não tinha pra vender, então eu gostei bastante. É muito boa. Indico também vocês usarem, tá? A cola branca é a básica que a gente usa. A Tecbond tem também a cola universal. Olha que legal. Ela cola tudo. Essa aqui é maravilhosa, gente. Isso aqui é feito pra artesã. Vocês não estão entendendo. Porque a gente quer colar tudo, né? A gente quer... Esses dias eu queria colar um quadro na parede. Colar! Então assim, serve pra qualquer doidice que você inventar aí. Usa a cola universal que vai dar certo. Ela cola acrílico, tecido, PVC, couro, cortiça, feltro, papel, papelão, plástico, madeiras, passa a manaria e renda. Olha que legal. E muito mais. Muito legal, muito legal. Da hora, vamos experimentar. Bem, a fita dupla face, tipo banana, eu já abri aqui a minha, tá? Porque eu tinha que testar, tinha que usar. E aí eu já usei maravilhosa, muito boa mesmo, tá? Também da Tecbond. Então assim, pra quem achou que Tecbond só tinha cola instantânea, não. Tem muitos produtos, muita coisa legal. Tem a cola silicone da Tecbond também. Eles não me enviaram, mas tem. E a qualidade é a mesma. Ou seja, boa, maravilhosa! Bom, esse vídeo é bem curtinho. É só pra contar a novidade da nova parceria aqui do canal. Vocês vão continuar vendo eu usando as colas. Vão ver sempre aí nos vídeos o nome da Tecbond. Porque o que eu uso realmente é o que eu gosto e é o que eu indico. E é produto de qualidade. Porque podem acreditar, se eu tô falando, é verdade. É isso, meus amores. Fique com Deus. Beijos criativos. Tchau, tchau!